O Ministério das Relações Exteriores, MRE, divulgou o edital do novo concurso público a fim de contratar profissionais para o cargo de oficial de chancelaria do Serviço Exterior Brasileiro. Questões de língua portuguesa, língua inglesa, licitações e contratos, contabilidade, direito internacional público, administração pública, informática, patrimônio e inventário, assuntos consulares, estarão presentes nas etapas de classificação.